Leite é inflamatório? Não posso tomar? O leite vai ser inflamatório para quem tem uma alergia, uma intolerância à lactose, né Paulo? Então, tem muita mística sobre leite, sobre pão, sobre glúten, né cara? Às vezes as pessoas comem uma bolachinha rechada de café da manhã, comem um McDonald's ao meio-dia, tomam um café na padaria com pastel folhado e uma coquinha, aí jantam uma pizza de noite e botam a culpa no glúten ou na lactose, né cara? Então, a gente tem um padrão alimentar muito ruim e a gente tem que culpar alguma coisa, né? O leite, cara, o leite tem uma ação anti-inflamatória no organismo. O leite é um baita no alimento, que é informação que é jogada na internet, e a gente não tem conhecimento e acaba, desculpa a palavra, mas fudendo com um baita de um alimento, né cara? Ponte cálcio, ponte proteína, então é bem complicada essa questão da internet hoje, da informação. Exato, porque a gente sabe, Dado, a gente foi criado sabendo da importância do leite, e aí tem uma galera que bateu que é inflamatório, que faz mal. Na verdade, Paulo, se for analisar, as pessoas que falam isso, elas nem sabem o que é uma cascata de inflamação, né cara? Nem sabem como é que acontece, como é que o organismo fica inflamado. Nunca ouviu falar de situação inflamatória ou ainda coisas do tipo, tá? Mas é isso, entendeu? A gente foi uma blogueira com um organismo cheio de anabolizantes, que tem uma estética acima da média, acima do padrão, que acaba demonizando alguns alimentos, que pra grande maioria da população vai ser um baita no alimento, um alimento muito funcional e que traz segurança cardiovascular e metabólica, né cara? Pegando esse link do leite, a gente já vai pro suco de laranja. É que suco de laranja dá cirrose também, tem toda aquela... A questão do suco é a frutose, né? A gente vê aí o pessoal falando de frutose, que dá cirrose, mas a gente não consegue ver na ciência um estudo bom que diz que a frutose do suco da fruta vai te causar um problema hepático, né? Então, sim, alguns xaropes com frutose, que são adicionados em refrigerante, sucos, essas coisas do tipo, sucos industrializados, essas coisas do tipo, pode trazer um problema, tá? Mas depende de fatores, depende de várias coisas. Mas a frutose do suco é baixíssima e tem ali um monte de vitamina, um monte de coisa boa no suco, né gente? Então, pode tomar o suco sem problema nenhum. Perfeito. Cara, alimentos básicos, né? A gente não tá falando nada de industrializar, né? O leite é... O suco, né Pablo, ele traz um grau de frutose um pouco mais alto do que a fruta mesmo, tá? O jeito que ela vai impactar no teu organismo é diferente do que tu comendo a fruta, tá? Mas ela não vai te trazer um problema hepático de jeito nenhum. Não mesmo. Não. Pensando na... Comer uma laranja e tomar um suco, na quantidade, enfim, calorias, pensando, mas ao ponto de uma cirrose é... Penso eu que... Não. Enfim.